As mensagens finais da proposta de reforma administrativa foram votadas e aprovadas nesta manhã em reunião conjunta das Comissões de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça, Administração e Fiscalização e Controle, na Assembleia Legislativa do Piauí. Provamos aqui hoje, numa reunião conjunta das comissões, praticamente todas as mensagens, então, demonstrando, a Assembleia cumpriu a parte dela e aí nós precisamos agradecer aos presidentes, aos relatores e a todos os parlamentares, mesmo as emendas, a gente conseguiu construir um consenso ainda nas comissões. Então, eu acho que agora, em plenário, as coisas ficam bem mais facilitadas. Então, nós agora devolvemos, digamos, ao governador os desdobramentos que ele vai fazer é após a sanção dessas leis aprovadas aqui na Assembleia. A CEP foi extinta, os servidores foram alocados na CEPLAN, mas foi apresentada uma emenda pelo próprio relator, deputado Jesse Valdezaías, e foi aprovada a unanimidade garantindo o plano de carros, salários e carreiras dos servidores da CEPLAN, dando assim a segurança que todos eles necessitavam de ter com a extinção da instituição. Bom, nós fizemos aqui a nossa parte e esperamos que essa reforma seja suficiente para minorar a crise que o Estado passa. A gente espera que ela contribua com a nova gestão do governador e que a gente possa voltar à normalidade administrativa e avançar com as políticas públicas que interessam ao cidadão piauiense. Agora, a reforma seguiu para o plenário e passará por duas votações. E logo após, a redação final também passa por votação. Caso aprovada, segue para o Carnac e é sancionada pelo governador.